E dá uma informação, se recebeu, se na fatenia a Gazzetta 24, o Presidente da República José Ramos Horta participa em um Fórum Econômico Mundial e a Suíça. O Presidente do Fórum Borja e o Comunicado, o Presidente da República José Ramos Horta, o Fórum Econômico, nessa oportunidade do Timor-Leste, a promover o sítio turístico do Timor-Leste, incluindo a promoção do café Timor. Recorda que o Chefe do Estado de Vias em Básuíça retém a aprovação do Parlamento Nacional e a Lóron Sanulo recensei a fula em dezembro e a Rua Nulo recensei a fula em dezembro. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL Ato retam informação factuais não atuais? Keta haluham, inscreva-se no canal RTTL e atendem o botão de notificação e o comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk.